Ih, que desagradável! Bola lançada, é boa, bola, um toque de cabeça pro meio, gol! Contra da Ponte Preta! O Darius sempre pediu, ele faz o cruzamento, o Leandro Damião de cabeça ajeitou, olha o Glintson, direito, pegou mal na bola. Marcos Aurélio acompanha, Anderson Aquino também, bola pra ele com a marcação do Gilberto Silva, um ataque no coxa. Opa! Esse aí certamente vai entrar nos piores momentos a jogar. Dudu, furou o Caio. Boa bola, aqui no campo de atriz, que desagradável, hein? Matheus Carvalho, dale bola!